As exemplificações em sertão Amol dire o ponto em 포 barulho É verdade que não é�or Vocês, não porquem vuel Bueno... O que é isso? O que é isso? Aham! Você pode ir embora? É isso aí! Aham! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você pode ir embora? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Agora vamos lá! Não vamos lá! Vamos lá! É preciso ir embora 真的 nunca! Res STUDENT expelled! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, 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 não. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? ... ... ... ... ... Me dá uma frase... Vamos lá, os homens! Cuidado em cuidado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Podras! Fazed effects! loc facile,ращap unidade! Os homens, chegamos a preso... Sonid? E aí Eu vou para o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Acha a churrasa. Tomei não é! A churrasa que o que fornece em torno! Achei que você vai! 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 Os homens! Achei que você vai! Então, vamos lá. Próximo dia! E aí? O que é que eu vou fazer? Beleza! Isso é um dos inimigos! Isso é um dos inimigos! Eu vou fazer o que você faz! Ah, eu vou deixar! Obrigado por assistir!